Boas práticas no setor de cana-de-açúcar. Mais de 150 empresas foram reconhecidas por melhorar a qualidade de vida dos que trabalham nas usinas e canaviais. Veja na reportagem de Adilson Mastelari. Transparência na produção, saúde e segurança dos trabalhadores no setor de cana-de-açúcar são os principais compromissos que garantiram às 169 empresas brasileiras do setor um selo criado para identificar e reconhecer as boas práticas empresariais nas usinas e nos canaviais. Os certificados foram entregues hoje em Brasília, no Palácio do Planalto. A iniciativa é uma parceria entre o governo federal, trabalhadores e indústria do setor sucro energético. A adesão ao compromisso é voluntária. Mais de 250 empresas já se inscreveram, além das 169, para receber o selo. Agora é só uma questão de tempo e auditoria poder realizar o seu trabalho e verificar se essas condições de higiene e segurança, de saúde, de alimentação, de presença do sindicato ao examinar as empresas estão sendo cumpridos. Para os trabalhadores, os compromissos firmados entre governo e integrantes do setor nos últimos anos foram importantes para melhorar as condições de trabalho nas usinas e canaviais. Eu penso que nós estamos no início de uma grande jornada. Esse início já dura quatro anos, mas é preciso lembrar que nós temos 500 anos para trás quando a cana-de-açúcar começou a ser plantada, começou a ser produzida no Brasil. Agora nós precisamos cuidar de trabalhadores e trabalhadoras do setor mecanizado, precisamos cuidar da educação, porque o analfabetismo ainda é forte no campo brasileiro, é forte no setor, a falta de capacitação para as novas tecnologias. Então, há muito o que fazer, mas o marco realmente é inaugural e precisamos continuar firme nessa trajetória. A presidenta Dilma destacou que o selo comprova que é possível produzir respeitando o meio ambiente e a legislação social. Nós estamos dando um passo, portanto, no sentido de cada vez mais mostrar que é possível sim, e esse é o tema da Rio Mais Linde, produzir, respeitando o meio ambiente e a legislação social, produzir energia limpa, além disso, fazendo um processo de inclusão social no qual o direito dos trabalhadores assume um papel relevante e de destaque. As empresas da cana-de-açúcar não serão as únicas na conquista do selo de aperfeiçoamento das condições de trabalho. Essa certificação vai ser ampliada também para outros segmentos da economia do país. Nós já fizemos uma primeira ampliação para o setor da construção civil, já estamos agora de olho na questão do setor têxtil, por causa das condições que temos, sobretudo com imigrantes, e a nossa ideia é, em diálogo com o movimento sindical, com as centrais sindicais, ampliar para outros setores. O selo de boas práticas empresariais faz parte de um compromisso nacional firmado em 2009 entre governo e integrantes do setor de cana-de-açúcar para melhorar as condições de trabalho nas usinas e canaviais. Você pode conferir a lista das instituições reconhecidas acessando o site que aparece na tela.